Opa, chegou a 27, cara, show de bola, a gente tá na reta final, galera, tem que botar esse financiamento coletivo aqui em 33 e eu vou dar minha contribuição aqui, queria fazer essa contribuição ao vivo pra vocês, tá? Depois esse vídeo vai pro YouTube, pra galera do YouTube também ficar ligado, então se você nunca apoiou, se você nunca tocou ficha aqui, você pode apoiar, o Catarse é super conhecido, dá pra você apoiar vários projetos, a gente tá apoiando 13ª Era RPG, amanhã, sexta-feira, tem live de 13ª Era ao vivo no canal do Azecos, eu jogo lá com o meu xamã meio orc, maneiríssimo, e a gente quer que isso aqui chegue aos 33 mil, cara, pra poder a coisa andar e funcionar, faltam só 8 dias, então a reta final agora, essa semana, semana que vem, última semana, acabando a brincadeira, então eu já tô logado porque eu fiz uma conta, mas é bem tranquilo, bem fácil, você apoia esse projeto, vai tocar aqui, deixa eu só dar uma passada pra vocês, nas opções que você tem, tá? Você tem várias opções, 10 reais ou mais, é só pra você tá doando 10 reais, não tem muita coisa, enfim, mas com 20 reais, você já ganha o PDF, deixa eu passar aqui pra baixo, aqui tá falando tudo, tem o videozinho do pessoal explicando, mostrando os brindes, falando de 13ª Era, aqui embaixo você vai ver algumas páginas do livro, tudo mais, tem o pessoal da formação Fireball, falando do 13ª Era, né? O próprio Leandro, que é o nosso mestre, dando a sua palhinha também, se você descer mais um pouquinho ainda, você vai ver a parte 1, 2, 3 e 4, foram os jogos que a gente fez ao vivo no canal das Ecos, tá? E aqui tem as metas, né? As metas básicas, e aqui as formas de apoio, né? Então 20 reais ou mais, você ganha o PDF e tem o sorteio pra a cada 20 pessoas do livro físico, com 60 reais você ganha o mapa, com 80 reais, 80 reais é só pra quem apoiou IG Brasil e no Minera, se você não apoiou IG Brasil e no Minera, você não pode doar 80, 90 se você apoiou IG Brasil ou no Minera, aqui tem que ter apoiado os dois, aqui tem que ter apoiado um dos dois, pra galera que quer comprar o livro, isso aqui não é doação, ok, 20 reais é doação, não, 10 reais é doação, a partir de 20 reais você está comprando já um produto, com 100 reais você está comprando o livro físico, com frete grátis, seu nome no final do livro e tudo mais, tá? Mais o PDF, enfim. 130 você ganha um pôster, o saquinho de dados, mais o nome, você está levando o livro por 100 reais, com frete grátis, eu acho uma barganha muito boa, provavelmente quando ele sair do financiamento coletivo, vai custar bem mais do que isso, enfim. Aqui pra baixo tem mais algumas opções, 150 você leva o PDF dos espólios e tal, se alcançar a meta, né? Clérigo, aqui tem um esquema de rolador de dados, é uma caixinha, cara, pra rolar dados, 210 você leva bloco de notas, bloco de ficha, então tem todas as opções aqui pra baixo, tá? Tem umas opções bem exclusivas, tipo mapa de pano, aqui mais pra baixo, cara, ah, tá esgotado esse de 400 reais, uma caixa do jogo exclusiva, velho, essa tá esgotada. Ah, o de 420 tem a caixa, tem a caixa no 420. Enfim, tem umas opções muito sinistras, esse aqui é pra lojista, você leva aí 5 livros, né, por 350, bagatela do cacete, 700 também pra lojista. Agora, essa caixinha, velho, dá pra ver aqui, ó, essa caixa, cara, parece ser muito maneiro, infelizmente não é pra mim, é, eu vou na de 100 reais, tá, eu vou na de 100 reais aqui, apoiar o projeto, vamos na de 100 reais, eu nunca, ué, cadê? Por que que tá 105? Pô, aí você, aí você me trola, por algum motivo que eu não sei explicar, tá ser, ah, tá esgotado, cara, foque, esgotou de 100 reais, velho, só tem mais 17, foque, cara, esgotou de 100, tudo bem, vai de 105, dá nada, tá valendo, 105, livro básico, livro básico, mais PDF, mais nome no final do livro com frete grátis, beleza, é isso que a gente quer, 105, continuar, nome completo, Diniz, eu vou botar Gruntar Alvieri, velho, eu quero que apareça Diniz Gruntar Alvieri no final do livro, Diniz Gruntar Alvieri no final do livro, é, preencha aqui seus dados, eu vou tirar dessa tela bem rapidão, só pra, só pra preencher meus dados, tem que colocar dados aqui, meu endereço, telefone, tudo mais, então eu vou, vou trocar aqui, tá? Meio de pagamento, você pode pagar com cartão de crédito ou boleto, eu vou tocar a ficha num boleto aqui, eu até tenho cartão Amex, mas é maior rolo, boleto, boleto até 1 do 9, tá tranquilo, gerar boleto, gerar boleto, contando com seu apoio, pegou o boleto aqui, imprimiu o boleto, pagou, tá feito, tá? Salvei com PDF, no bem geral, no bem legal aqui, mas tá valendo, então tá aí, é, 105 reais, minha contribuição tá aqui, vai aparecer Diniz Gruntar Alvieri no final do livro, ha, é nóis, e, então, é isso, galerinha, tá feito, de novo, pra você chegar lá, é, exclamação, 13ª era, aqui no chat, vai dar o link, você cola lá, cara, assim, eu acho muito legal isso daqui, não atualizou ainda, só depois que eu pagar o boleto, mas enfim, é, vale muito a pena, tá barato, tá com preço bem maneiro, de repente, conforme for, até sorteio pra galera da stream mais pra frente, mas enfim, é, vale muito a pena, tá, é muito legal, e, eu sugiro que vocês comprem, vai tá dando uma força enorme, e é um jogo OP pra vocês, tá, um jogo OP pra vocês, se você tá vendo no YouTube, aí embaixo, na descrição do vídeo, eu vou deixar o link pra você poder colaborar, beleza? Então, é nóis!